Ô tio Chico, aqui é Luiz de São Caetano do Sul, São Paulo. Oi Luiz, um beijo. Vou tentar ser o mais rápido possível na pergunta para não tomar muito tempo. Bora. Hoje eu estive numa concessionária, que é uma concessionária que comercializa as motos da Suzuki Rao Ju, e eles estão com a venda das motos, incluso o valor da documentação, certo? E a vendedora que estava me atendendo foi muito atenciosa, por sinal, e ela estava falando que a pessoa pode fazer a transferência por conta própria, daí não seria cobrado esse valor da transferência, e me falou que a concessionária não está cobrando frete. E ela me mostrou na tela do computador dela uma informação que os concessionários têm um limite para trabalhar de frete entre R$ 200 e R$ 2.500. sendo assim, então quer dizer, as concessionárias já têm uma margem de lucro para receber em cima da venda das motos, e esse frete que eles cobram, muitas concessionárias estão cobrando, seria alguma coisa a mais do que a margem de lucro que eles têm. quer dizer, então se for analisar dessa maneira, a pessoa tem direito a apertar cada vez mais o vendedor na hora da negociação, ou eu estou errado. Com certeza. Eu gostaria que um esclarecimento seu, e eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, talvez estejam, vamos dizer assim, ignorantes sobre essa coisa do frete. Então, aguardo um esclarecimento seu. Muito obrigado, boa noite a todos. Um beijo, Luiz. Novamente você trazendo questionamentos interessantes, né? Um beijo, Luiz. Obrigado pela sua participação. Sim, o preço público sugerido, o PPS, quando você vê lá no site, aquele preço público sugerido que eu chamo de preço de cinderelo, ali já está constando tudo. A lucratividade do concessionário, da montadora, tudo, está tudo ali. Aqui no Brasil inventou esse troço chamado frete. Esse frete, isso aí é o plus, é para ganhar mais um pouquinho, entendeu? É para ele justificar o ágil. E as montadoras, elas incentivam isso. Por quê? Porque elas não querem melhorar a margem de lucro. E aí, entenda, a culpa não é só do concessionário como ganancioso. Eu estou falando com conhecimento de causa, tá? Porque eu não posso entrar muito em detalhes. Mas a culpa não é só do concessionário que é malvadão e que é botar o ágil porque é um malvadão, só por ser malvadão. Mas as montadoras escrotas como são, são todas escrotas, sem exceção, todas as montadoras são escrotíssimas. Elas incentivam esse ágil ou frete. Por quê? Porque elas não melhoram a margem de lucro para o concessionário. Então o concessionário, como não tem uma boa margem de lucro, a montadora fala, então aplica no frete. Você ganha no frete. Ao invés da montadora, que todas são escrotas, melhorar a margem de lucro, baixar a sua margem de lucro e melhorar a margem de lucro do concessionário, ela incentiva o tal frete, que é o ágil. Todas as montadoras, 100%, todas, as que me patrocinam, as que não patrocinam, o baralho, todas, todas, elas incentivam isso. Agora, tem montadora, eu vou até colocar a exceção. E aí essas montadoras geralmente são premium. São as montadoras premium. Quando você compra uma Harley, uma Triumph, uma... Às vezes você nem paga a frete, nem tem lá a frete, porque já está embutida, eles não botam isso lá visível. Entendeu? Mas as outras, todas elas fazem vista grossa. E elas incentivam porque elas não querem melhorar a margem de lucro do concessionário. E acreditem, a margem de lucro, principalmente da HowDew, é baixíssima. Eu não posso entrar, obviamente que eu não posso entrar nessas questões, mas eu digo para vocês, é baixa. Oh, aí alguém vai dizer, oh, coitadinho do empresário. Não é coitadinho, mas o empresário, ele gera emprego. Vamos parar desse pensamento de que o empresário é malvadão e é malvadão e é só isso. A gente vive numa sociedade capitalista e a roda tem que girar. Quem faz girar a roda? É o trabalhador, o empresário e por aí vai. E a gente paga imposto, é o cidadão. Essa roda, ela gira, a engrenagem funciona. Todas essas engrenagens funcionam. Então vamos parar desse pensamento idiota de que o empresário é malvadão. Todo mundo faz parte dessa grande máquina que é o Estado. Todo mundo faz parte do capitalismo que a gente vive e essa é a nossa realidade. Então não vamos criar realidade paralela dentro da nossa realidade capitalista. Então todas essas engrenagens, elas precisam funcionar. Só que a montadora, cada vez mais ela aperta o concessionário, diminuindo a margem de lucro. E é isso que está acontecendo. Acontece mesmo. Tem montadora, vou dar um exemplo da Royal Enfield. Ontem até citei na Royal Mania. Quem era concessionário Royal, até dois anos atrás, tinha uma margem de lucro boa. Uma das melhores do mercado. A Royal Brasil, a Rebra. Royal Enfield Brasil, Rebra. Diminuindo a margem de lucro do concessionário. E é assim de uma hora para a outra. Vai lá e reduz a margem e soldam-se. Danem-se concessionários. Imagine. Você está lá, a regra do jogo está lá colocada. E de uma hora para a outra, a montadora fala assim, ó. Agora a margem de lucro de vocês vai diminuir. Como é que você fica? Você fica, peraí, 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 peraí. Como assim? A margem de lucro de cada moto que eu vendo diminuiu? Como assim? É. Aí a Rebra diminuiu. Aí o que o concessionário faz, velho? Eu tenho que botar frete. Aí a Rebra fala, faça o que você quiser. Eu não ligo. A margem de lucro diminuiu. Eu não ligo. Se você quiser botar frete, haja o problema seu. E aí o concessionário vai lá e aplica o frete. Tem concessionário que é pilantra e aplica aquele frete gostoso, igual o carnezão gordo lá da Luísa? Tem. Tem concessionário que tenta botar o frete no limite, para não estourar, para não perder venda. Tem. Que são os concessionários com a Royal Infield, Campinas e Piracicaba. E eu estou falando real. Pode ir lá para você ver. Que é o preço mais barato hoje do mercado quando se vê Royal Infield. Mas tem concessionário que bota 4, 5 mil reais de ágio. Que é a pilantragem. Entendeu? Que é, aí eles justificam. Que é o frete, é o imposto. Mentira. Agora, a engrenagem, ela funciona dessa forma. Vem lá de cima da montadora, vai para o concessionário. O concessionário, em muitos casos, que é o caso da Raul Ju, não tem jeito, tá? Eu não posso falar a margem de lucro de um concessionário Raul Ju, mas ele tem que vender muita moto para poder ganhar uma grana boa. E aí pensem, um empresário desse tem funcionário. A regra do jogo foi mudada no meio do jogo. Então, ele tem funcionário. O salário do funcionário CLT não pode baixar. É ilegal. Não pode. Ele não pode de uma hora para falar, ó, baixou o preço do seu salário aí, viu, funcionário? A partir de amanhã, vamos diminuir sua margem de salário. Não pode. Ele tem impostos para pagar, ele tem funcionário para manter, ele tem estrutura para pagar luz, água, a estrutura, às vezes, aluguel do ponto. Vocês já pensaram nisso? Ao invés de simplesmente colocar o empresário como malvadão e não entender que a montadora também é escrota, aí alguém vai dizer, mas tem os impostos. Os impostos não aumentaram. Continua a mesma coisa. O imposto, a alíquota do imposto é o mesmo. É porque a montadora, como eu citei a Royal, apertou. Por quê? Porque tem que dar, ela tem que performar. Eu trouxe, na live de ontem, eu mostrei para vocês o demonstrativo financeiro da Royal Enfield Brasil. Eles devem mais de 100 milhões para a matriz. Ou seja, tem que performar, tem que mostrar serviço lá para a matriz. O que acontece? Os caras apertam os cintos e vão para cima do concessionário. Ó, diminui a margem de lucro, venda mais, dane-se aí se os consumidores vão ter que pagar mais, se você vai ter que repassar isso. Aí o concessionário tem que repassar. E o governo faz o quê? Caga na cabeça da montadora. Porque o governo faz assim, toma imposto. Eu não vou reduzir imposto. E aí a montadora faz o quê? Repassa o imposto para o consumidor. Que é o concessionário e o consumidor. Ou seja, a gente paga o repasse de imposto. Porque nenhuma dessas absorve imposto. Em alguns casos, em algumas situações, que eu não estou falando de moto, mas em algumas situações raras, o empresário absorve o prejuízo. Para não deixar de vender. Existe. Existem alguns segmentos do mercado que o empresário, principalmente setor de alimentação. Porque eu já falei aqui algumas vezes, defendendo o empresário, dizendo que alguns empresários, eles absorvem o imposto, absorvem o prejuízo para poder vender o produto. E aí, para não parecer que eu sou contraditório, existem alguns segmentos do mercado que o empresário precisa absorver para sobreviver. Não é o caso do setor automotivo. Mas, por exemplo, o setor de alimentação, como oscila muito, tem muita oscilação, em muitíssimos casos, o empresário do setor de alimentação, aquele que tem um restaurante, que tem uma comida quilo, que tem uma pequena lanchonete, ou uma lanchonete, ele absorve. Porque se ele aumentar o preço, ele não tem como fazer uma variação tão grande. E se ele aumentar o preço lá do PF, ou do quilo, ele vai à falência. Ele não sobrevive. Então, ele tem que absorver. Segurar as pontas até a colheita melhorar, ou a safra melhorar, e o preço baixar, preço do tomate, preço do que quer que seja. Você entende? Porque há uma variação muito grande de preços no setor alimentício. Então, eu estou dizendo que, em alguns setores, sim, há uma absorção dos impostos, do prejuízo pelo empresário. Então, eu estou falando para vocês que nem sempre o empresário é malvadão. Nem sempre. Em muitos casos, não é. Em muitos casos, o problema está no Estado. Em muitos casos, é a montadora que é extremamente escrota, porque tem que performar para poder justificar a matriz que não é brasileira, e você aí, trouxão, que fica dizendo Honda é brasileira, Yamaha é brasileira. Que brasileira o quê, Zé? Honda é japonesa, Yamaha é japonesa. Não tem nada de brasileira, a não ser os caras que trabalham aqui na fábrica. Mas todos eles respondem ao ano fiscal japonês, que é março. Certo? E o ano fiscal, como disse ontem, o próprio Felipe Cruzatti, que é global isso, o ano fiscal termina em março. E lá no Japão é março. Então, eles têm que correr para março, entregar tudo bonitinho e fechar o ano fiscal. Tanto a Royal, as japonesas. Então, vamos parar de ficar pensando que, sabe, que todo empresário é malvadão e que o concessionário é escroto porque ele é. Tem, sim, muito empresário escroto, mas pensem que as montadoras escrotas, elas fazem vista grossa. Elas incentivam porque a margem de lucro do concessionário cada vez está sendo apertada e os custos não diminuem. Custo de funcionário, carteira assinada, luz, aluguel, não diminui. Vocês entendem que é uma cascata? É uma bola de neve? E, como disse o Luiz, briguem, negociem, tem margem. Às vezes não tem, mas tem. Estou parecendo Dilma. Às vezes não tem, mas tem. Ou não. É uma bola de neve? 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 Obrigado.